Desde pequena sempre fui eu e o meu pai. Minha mãe, ela sumiu, ela me abandonou quando eu ainda era bebê e as histórias que contam é que ela era usuária de drogas, então nunca tive contato com ela. E nisso, meu pai sempre ficou com uma mulher aqui, uma mulher ali, até que com os meus seis anos de idade, ele conheceu a minha madrasta. Eu sempre considerei a minha madrasta e a família dela, a minha família, inclusive sempre cheguei a minha madrasta de mãe, pelo carinho e pelo amor que eu tinha com ela. A minha madrasta sempre foi muito rígida, mas isso é história pra outro vídeo. E também, minha madrasta sempre teve três filhos, duas mulheres e um homem. As duas mulheres moravam com a gente e sempre me trataram muito bem. Já o rapaz morava em outro estado, no Piauí. E nisso, ele vinha de vez em quando visitar a gente e tal. Nós morávamos num sobrado, onde na parte de cima morava uma filha da minha madrasta e na parte de baixo a gente. Eu não tinha quarto, eu dormia ali na sala mesmo, meu quarto era a sala. Nisso, o filho da minha madrasta veio ficar com a gente. Quando ele vinha, ele ficava geralmente hospedado na casa de cima do sobrado, que é na casa da irmã dele. E ele sempre me dava dez reais pra eu limpar o quarto dele, porque eu já fazia esse serviço mesmo. Eu achava incrível, porque eu tava com doze anos de idade, então era legal receber esse dinheiro. Até que um dia, eu tava sentada no sofá, e eu tava sozinha na parte de baixo e tava meu cunhado e, no caso, ele, né, o filho da minha madrasta, na parte de cima. E ele veio com o vídeo mais dezoito. E aí, eu tava jogando, ele sentou do meu lado e começou a me mostrar e me perguntou se eu já tinha feito aquilo. Eu olhei pra ele e falei que não. Fiquei com a cara bem assustada pra ele. E aí, ele foi, me deu cinco reais e saiu. E nisso, eu comecei a perceber que o olhar dele era malicioso pra minha direção, pra mim, e sempre houve aquele olhar. Só que com doze anos, a gente já tá entendendo um pouquinho melhor o que que tá acontecendo, né? Até que uma vez, ele começou a fazer coisinhas, a querer, tipo, se aproximar demais de mim. Eu sempre corria dele. Eu lembro de um dia que nós fomos no centro comprar algumas roupas pra ele, até porque ele ia voltar pro Piauí. E nisso, foi no carro um casal de amigos na frente, eu, minha madrasta e ele atrás. E eu fui no meio. E nesse dia, ele ficava tentando passar a mão, assim, na minha bunda. E eu ficava super desconfortável. E eu não sabia como falar aquilo pra minha madrasta. Como contar aquilo que tava acontecendo. Só me remetia a quando eu era pequena, com uns nove anos de idade, um sobrinho da minha madrasta me assediou. E uma tia viu. E eu fui obrigada a contar pra todo mundo. Então, tava me dando gatilho aquela situação do filho da minha madrasta em cima de mim, sabe? E aí, eu lembro que a gente chegou e, nesse dia, ele ficava em cima de mim. E ele começou a ficar falando coisas pra mim do tipo, vamos ficar... Só que ele usava termos, assim, bem sexualizados mesmo. Ele falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Deixa eu pegar você. Deixa eu, pelo menos, te passar a mão. Deixa eu fazer carinho em você. E eu ficava, não, 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 não. Até que ele tirou três notas de cem reais. Ele pegou trezentos reais e ofereceu trezentos reais pra ficar comigo. E eu virei pra ele e falei, não, eu não quero. E aquilo... Eu fiquei com tanto ódio daquilo. E aí, deu o time dele embora. Ele pegou as coisas dele e foi embora. E eu fiquei tão chateada. E nessa época, a minha madrasta, igual eu disse, ela era muito rígida. Ela não permitiu ter telefone. Então, eu era uma adolescente, assim, incomunicável, sabe? Minha madrasta sempre mandou em mim. E meu pai nunca fez nada. E, enfim, passaram dois anos. Porque isso era em 2020. Quando deu em 2022, meu pai e minha madrasta brigaram, separaram. E aí, eu tive um pouquinho mais de liberdade. Foi quando eu tive o meu primeiro telefone. Ali eu comecei a ter um pouco mais de contato com a sociedade. Conheci o meu atual marido. Um ano e meio de relacionamento. Nós fomos morar juntos. E nisso que a gente foi morar junto. Que a gente se casou. E eu comecei a ter redes sociais. O filho da minha madrasta ficava me mandando mensagem. Ele me adicionava e eu recusava. E ele começava a fazer perguntas do tipo... A cor da minha calcinha. Se eu já tinha perdido a minha virginidade. Se eu tinha gostado. Se eu já praticava. Como que eu era. E eu ficava com muita raiva daquela situação e dele. Porque eu não sabia como agir. Nem como reagir. Eu achava aquilo um absurdo. Sabe? E eu sempre contei tudo para o meu marido. E ele sempre me apoiou em tudo. Até que a minha princesa veio. Eu tive uma filha. Engravidei. E assim. Uma coisa que eu esqueci de contar para vocês. É que do mesmo jeito que a minha mãe me deixou com o meu pai. Eu sempre soube desde pequenininha. Que a minha mãe também teve uma irmãzinha. Um bebezinho. Que ela também deixou por aí. E eu nunca tive contato com essa irmã. Sabe? Nunca conheci ela. Então quando eu estava grávida. Que eu comecei a ter redes sociais. Eu achei essa minha irmã. Eu vim conhecê-la com 11 anos de idade. E a gente parece que assim. Nunca fomos separadas. A gente começou a se amar pra caramba. E quando ela descobriu que ela ia ser tia. Ela ficou assim. Mais amável ainda. Então. Mesmo acontecendo o que aconteceu com o meu pai e com a minha madrasta. Eu sempre considerei a minha madrasta como mãe. Então no meu chá de fralda. Eu decidi juntar pela primeira vez a família do meu marido com a minha família. Pra gente poder fazer esse chá de fralda. Então eu chamei minha irmã. Chamei a minha madrasta. Chamei a família do meu marido. E foi todo mundo lá pra casa. E adivinha quem chegou lá com a minha madrasta? O filhinho. Preferido dela. Na hora que eu vi. Chega e me deu um frio assim. Sabe? Uma agonia. Mas enfim. Deixei ele lá. Deixei ele quieto. Engoli aquela situação. Porque grávida né? Vocês já viram como é que é. Os hormônios ficam a flor da pele. Aí beleza. Aí a gente ali. Curtiu e tudo. E eu comecei a perceber. O olhar dele em cima da minha irmã de 11 anos. E aquilo. Mais um gatilho. Me veio tanta coisa na cabeça. Porque era praticamente a mesma idade que eu tinha. Quando ele ficava mostrando vídeos. Em cima de mim. Quando acabou a festa. Acabou o nosso chá de fralda. Eu entrei nas redes sociais. E vi que ele tinha adicionado ela nas redes sociais. Aí eu peguei. Comecei a mandar um monte de mensagem pra ele. Comecei a falar. Você fica longe dela. Porque eu lembro muito bem o que você fez comigo. Comecei a pontuar. Todas as vezes que eu me sentia assediada. Todas as vezes que ele veio pra cima de mim. Todas as vezes que ele me traumatizou. Todo o dinheiro que ele já tinha me oferecido. E sabe o que ele fez? Pagou de sonso. Comecei a falar que não sabia do que ele tava falando. Do que eu estava falando. Que não tinha nada a ver o que eu tava falando. Que ele não tava lembrado de nada daquilo. E eu mandei ele ficar longe daquela situação. E longe dela. Que se eu soubesse alguma coisa. Eu juro que eu não sei o que eu era capaz de fazer. E nisso pedi pra que ele excluísse. Eu tô aqui conversando com vocês. Como uma forma de desabafo. Porque eu queria muito poder expor essa situação. Mas eu nunca tive coragem. Exatamente por quê? Eu sei que a minha madrasta não ia acreditar em mim. Ela ama de paixão esse filho dela. Ela desenha um homem que ela acredita que ele é. Sendo que ele não é. E eu fico mal. Porque eu fico pensando. Quantas garotas será que ele já não assediou? Quantas mulheres será que ele não foi em cima? Sabe? E eu sinceramente não sei o que fazer. O meu marido. Por mais que ele me apoie em tudo. Ele me ama demais. Ele fala pra eu esquecer essa história. Mas eu fico agoniada. Porque eu sei que as vezes eu poderia estar ajudando outras pessoas. E eu não posso. Então eu tô mais desabafando essa situação. Porque é muito ruim quando a gente passa por uma situação como essa. E tem que guardar pra gente. Sabe? Oi, Marquette. Tudo bem com vocês? Olha, no seu lugar como irmã mais velha. Eu conversaria com essa irmã mais nova. Eu alertaria. Eu explicaria. Eu deixaria ela a par de algumas coisas que você já viveu. Que você já passou. Como você se protegeu. Pra entender o nível de maturidade que ela tem dentro do ambiente dela. Acaba criando um laço entre vocês duas. E muitas das vezes ela pode não ter aula de educação sexual. E você ser essa pessoa que abre, que expanda a mentalidade dessa irmã. E prepare ela melhor pro mundo. Pra ela entender o olhar dos homens sobre ela. O olhar malicioso. Com 11 anos de idade a gente já vai se preparando. A escola traz um pouco disso. Mas você como irmã pode sim, ainda mais na ausência da mãe de vocês. Trazer esse assunto até pra criar uma proximidade, uma afinidade. E deixar ela a par do que você já viveu. Como você se previniu de não acontecer isso. Pra ela não ser uma vítima. Esse seria o conselho que eu daria pra você como forma de desabafo. Não precisa contar pra sua madrasta pra você gerar um atrito se você não se sente à vontade. Mas sim, é necessário você ser muito forte, muito firme com a sua verdade. Com o que você lembra. Com o que você passou. Porque essa é a sua história. E se vão acreditar ou não vão acreditar, a história é sua. E isso ninguém pode mudar. Podem falar que é mentira. Podem inventar. A verdade é a sua. Eu sei que é difícil pro outro aceitar que o queridinho não é esse queridinho assim. Mas são coisas que infelizmente não tem como eles tirarem de você. Entendeu? Fez parte de você. Então esse é o conselho. E gente, se você precisa fazer uma denúncia de caso de abuso sexual. Diz que sem. Denuncia. Liga e fala. Entende? Nem que seja pra fazer uma acusação. Pra deixar o nome dele registrado. Pra fazer um boletim de ocorrência. Porque já imaginou? Você faz uma ligação. De repente outra vítima também fez uma ligação. De repente outra vítima fez uma ligação. Três ligações anônimas pro mesmo pessoa. É certeza que a polícia vai investigar esse caso. Vai atrás. Por mais que dizem que a justiça do nosso país é falha. Nós também somos. Nós somos falhos com a gente mesmo. Quando a gente não faz o que deveria ser feito pra colocar um agressor no lugar dele. Porque no final da história quem tá errado é ele. Então não deixem de denunciar. Mesmo que você não queira expor pra família. Exponha nem que seja pra justiça. Tá bom? Me manda sua história no storiescanaldiaedpaula.com Curta. Comenta. Compartilha esse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo.